Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou tentar conseguir uma faca insana pro meu inventário do CSGO Vem comigo, eu já tô há bastante tempo tentando pegar uma faca secundária aí pra complementar a minha Karambit Blue Jam E eu acho que eu encontrei a faca que eu quero Eu tava olhando aqui no Keydrop e aqui na página de Upgrader eu tava vendo algumas skins bem interessantes Achei uma faquinha aqui perto de mil dólares que eu achei uma boa ideia mano, que é a Karambit Marble Fade E algo mais interessante ainda, essa Karambit Marble Fade tem uma possibilidade de vir Fire Ice Tipo assim, metade vermelho, metade azul Por esse motivo eu fiquei muito interessado em tentar a sorte aqui no Keydrop, pegar alguns itens E no fim do vídeo fazer uma upgrade pra essa Karambit pra ver se a gente retira ela pro nosso inventário e vem com um pattern diferente Quem sabe não vem um pattern aí com mais vermelho do que o normal Então vamos começar, depois ter aqui no site um pouco mais de 500 dólares E por esse motivo eu já posso vir aqui na área dourada e gastar essas 11 mil moedas de ouro que eu ganhei como bônus Vamos abrir duas caixinhas dessa aqui que vai dar exatamente 11 mil moedas de ouro Vamos ver o que a gente já ganha aqui como bônus Nossa, passou a nova K ali hein mano Caraca velho Bom, deu 17 dólares Se tivesse caído essa K seria uma K de 93 doletas E tá rolando também aqui um eventinho Vou abrir essa caixa Ela vai ficar disponível por 10 dias É uma caixa especial Vamos abrir uma caixinha de 45 dólares Vamos ver o que vai cair Shadow Tuggers Quase mano Não deu uma K muito boa Podia ter vindo uma casinha melhor, tipo uma Zimov ou uma Empress Vou abrir novamente essa caixa E ainda temos 500 dólares Dá pra gente abrir uma caixa super hiper mega cara Alp Containment Breach de 52 dólares Beleza Bom, seguinte Eu vou focar nessa caixa de 100 dólares A gente pode ganhar umas skins bem interessantes aqui Tipo a Glock Fade Alp Fade Eu vou abrir ela pelo menos umas 4 vezes Assim a gente consegue pegar algumas skins pra fazer um upgrade E tentar pegar a minha carambit Caraca M4S Print Stream mano Isso aqui é nice Pena que não veio numa condição super hiper mega boa Ela veio um pouco desgastada Mas tudo bem Vamos abrir mais duas vezes aqui Passou M4L com o Glock hein mano Faquinha Flip Nossa véi Agora a sorte veio mano Vulcan Factor New E faquinha Flip Bom, eu acho que agora sim Agora sim a gente tem uma boa chance De conseguir uma carambit Marble Fade Eu vou simplesmente fazer um upgrade aqui Sem pensar muito 50% de chance Na real Vamos aumentar 58% de chance Caraca bora Eu achei que tava tudo perdido Galera do céu Eu posso tentar arriscar essa cavuca Já tem uma cavuca no meu inventário Tá ligado? Não necessariamente eu preciso ficar com ela Eu não sei o que fazer Porque o upgrade caiu aqui no comecinho Tá ligado? Então na próxima vez é muito provável que vai cair depois da metade Sei lá, eu e minhas teorias malucas Então eu vou deixar a cavuca aqui por enquanto Vou colar aqui no meu inventário do Keydrop Inclusive se você colar no Keydrop Você pode abrir uma caixa grátis Você pode ganhar ouro grátis também Completando algumas missõezinhas E se você decidir depositar aqui no site É só você usar antes o código promocional login Pra você ter um bônus de 5% em todos os depósitos E também ganhar de graça 50 centos no primeiro depósito Galera me pergunta se dá pra pagar com o Pix, boleto aqui no site E dá sim Eles já liberaram diversas formas de depósito diferentes Além das skins CSGO Você também pode depositar com o Pix, boleto Enfim, você pode selecionar aqui O valor em reais Não precisa ficar calculando quanto que dá em dólar Eles já te dão aqui o valor em reais E você pode só fazer um Pix E testar a sua sorte aqui no Keydrop Vamos lá, vou coletar pro meu inventário A Karambit Marble Fade Vamos ver se ela vem com um pattern especial Tipo Fire and Ice Mais vermelho do que o normal Já chegou aqui pra mim A proposta de troca é uma Karambit Marble Fade E é Factory New, mano Isso daqui é muito bom Eu não sei se eu inspeciono ela Ou se eu já aceito, sei nem pensar Sinceramente, eu já queria essa faca pro meu inventário mesmo Pra combinar com a minha faca Blue Jam do lado TR E daí colocar ela no lado CT com a minha luvinha vermelha Eu não vou nem olhar a faca Eu vou só aceitar direto E a gente descobre juntos Se essa faca aqui é Fire Ice ou não Tá lá, galera A faquinha de 5 mil reais Que a gente pegou no Keydrop Vamos dar uma analisada Ó, ela tá top Tem um vermelhinho aqui Esse amarelo aqui matou tudo Mas, tudo bem Vamos inspecionar aqui a faca Float 0.01 Isso aqui Eu dei sorte, velho O corner dela tá bem top Tipo, não tá muito desgastado E se ela fosse uma Fire Ice Ela não teria essa partezinha amarela, né? Seria bem mais vermelho Como é o caso, por exemplo Dessa faca que eu acabei de inspecionar aqui, ó 412, no caso Esse é o melhor pattern Fire Ice possível Montão de vermelho E eu posso fazer o seguinte Posso pegar essa faquinha aqui Que eu acabei de conseguir E eu posso vender ela Por esse valor de aproximadamente mil dólares E juntar com um pouco mais de dinheiro E fazer uma oferta Para uma faca Fire Ice Tipo, a 412 Que é o melhor pattern que existe Joga aí embaixo nos comentários A sua opinião a respeito disso Porque, sinceramente Eu tô precisando De uma segunda faca high tier No meu inventário E, galera Profit insano nesse vídeo Eu comecei com quase 600 dólares No Keydrop E saí no final Com uma faca de 1.100 dólares E ainda tenho a Cavukan De 400 dólares Que no próximo vídeo Jogando aqui no site Eu vou fazer alguma coisa com ela E tentar transformar ela Em uma faca mais top Do que a Karambish Marble Fade Quem sabe a gente consegue Geralmente tá dando muito certo Aqui todas as vezes Que eu venho no Keydrop E eu faço um lucro bacana Às vezes eu acabo perdendo tudo Mas faz parte Então se você quiser acompanhar As duas últimas vezes Que eu vim aqui E fiz loucura no site É só clicar em qualquer um Desses vídeos Que tá aparecendo aí A gente se vê por lá Tamo junto E até o próximo vídeo Um abraço Falou Um abraço